Fala galera, gente pro Lunaria e aí, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês todos bem, estamos aqui continuando a nossa jornada festiva no PEI E pra quem não sabe, o mapa PEI festivo foi removido no último update, se você não viu, assiste lá, eu postei sabadão falando sobre isso Só que, como ele foi removido, movido por uma outra pasta, peguei de volta, deixei o jeito que tava, então dá pra continuar Essa série aqui eu vou estar continuando postando mais de um episódio por semana, ela vai acabar logo, por isso que eu tô fazendo isso Se vocês tiverem dica de alguma coisa que vocês querem que eu faça nesse mapa aqui, coloquem nos comentários que as dicas são muito bem-vindas O som tá estourando pra mim, tô quase ficando surdo, e antes que eu esqueça, tá aparecendo um vídeo aí na tela Esse vídeo foi, tipo, o último vídeo de Antônio de Duanda, fez uma retrospectiva das principais coisas de Antônio de que eu falei aqui no canal Caso você não viu, vai lá, tem, por exemplo, falando sobre como que você entra naquele modo câmera, como que você usa ele Como que você move itens de forma rápida de um lugar pro outro, e muitas outras coisas que podem ajudar você E se você já viu e acha que tem alguém que pode se beneficiar, que pode, que esse vídeo pode tá ajudando Manda um vídeo lá pro cara, pra vida, ou pro parente, sei lá, né, que pode ajudar pra caramba a pessoa e me ajudar também a divulgar o vídeo aí E se você perguntar no vídeo como é que entra no modo câmera Ah, entra nesse vídeo, cara Então, tem que ficar esperto aqui pra não morrer congelado logo, vamos até aqui na frente É, se... tá, essa cidade aqui Se tá ligado, tem que ter zoom por aqui Nos dois últimos episódios de Antônio de no canal, eu tomei susto Espero não tomar susto nesse episódio, por favor Não é muito legal ficar tomando susto aqui toda hora Ué, por que que a minha temperatura não tá estabilizando? Ah não, tá de zoeira comigo Estabeleza a temperatura, eu não posso começar a morrer congelado aqui do nada Opa, e aí? É mó rápido essa tramontina aqui Muito louco Eu vou tá evitando pegar itens, vou pegar só o que eu achar que é necessário Porque a gente tá lotado de itens, não tantos Mas eu acho que são os principais aqui, os necessários Nossa, eu não sabia desses zumbis, não sei como que eu não me assustei agora Acho que eu já tô cansado de tomar susto aqui no Antônio de, meu Deus Vocês tomam muito susto quando vocês jogam? Cala com os comentários Tá, vamos ver o que que a gente acha de bom aqui Abre tudo, depois eu paro e vejo Tá, então uma... Não, obrigado, deixa pra próxima Aqui Nada, 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 beleza Primeira casa Esvaziada Eu acho que eu vou passar por todas essas casas do canto desse lado aqui da rua E depois eu volto fechando o outro lado Tá, tem um zumbi aqui Tem dois zumbis aqui Cadê o outro? E aí, cara? Quantas pontas aí? O de cada vez Opa, caturros não Caramba, quantos zumbis que tinha que proteger essa casa? Deve ter o ouro aqui dentro Nossa, quatro? Só acho que essa faca é rápida Uma coach Obrigado, cara Acho que eu vou estar utilizando a coach Eu tô com mais armas ali Ah, eu queria qualquer outra arma que utilizasse Aí eu guardei a bala Pra mostrar pra vocês Mas é a padrão Aqui usa na... Núcio, esqueci o nome de todas as armas possíveis Na Eagle Fire Na Map Strike Essa bala aí Ah, vou pegar isso aqui É um micro-andos, não tem nada Nada aqui? Deixa eu ver Binóculos, binóculos Acho que eu não vou pegar Eu ia fazer mira Mas acho que não tem necessidade disso por enquanto Dá uma olhada aqui atrás Se tem um zumbi... Ah, eu troquei Que legal, cara Trocamos aqui Imagina se eu precisasse usar Eu ia dar um tiro Ia chamar até a ser todos os zumbis do mundo E ia ferrar tudo aqui a minha vida Eu não gosto de zumbi Eu gosto de zumbi Será que é zumbi? Ninguém mais? Opa Ow! Isso vai me ajudar muito Tem ninguém aqui? Vou comer Opa É aqui mesmo Ah, a minha Fome e sede Essas coisas Descem muito rápido aqui no frio Porque, tá ligado? O frio parece que consome mais Pra você conseguir manter a sua temperatura Consome muito mais rápido essas coisas Então você tem que ficar esperto E ser rápido Nossa, que armante Peraí, vamos ver como é que deu Nossa, já era Tchau, faca Foi muito bom enquanto durou Foi bom mesmo Ajudou muito Não era levantar, né, cara? Ok Nada, 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 nada Nunca tem nada E aqui O que que é isso aqui? Eu tomei uma barra de chocolate Horrível Um outro traco muito louco ali Como é isso aqui? Ah, eu tava cheio Eu pensei que Não Não pensei nada É, pensei que não tinha aumentado tudo Quero algo pra beber O que que tem aqui pra beber? Tá bom Armou Nossa, tá zerado Armou muito É, também tá bom, né? Melhor que nada Tomar o ruim antes Tomara que eu aumente bastante coisa Vamos ver Ah, é Melhor do que eu esperava Já era Só esperar a vida aumentar agora Nossa, olha isso aqui Que é muita sorte no episódio Meu Deus do céu Cachorro, vem aqui, vem Dá uma experiência Nossa, me acertou ainda Cachorro mesmo, hein? Tá, tamo com 132 pontos de experiência Ah, eu perdi todas as coisas Estranho porque eu mantive Ah, não, tá aqui Eu mantive meu save Não tem Não teria muito sentido eu perder É, tá, beleza Aqui 50 Vamos fechar aquele Mais esse O restante aqui Vou colocar pra Pra conseguir correr, né? Esse aqui é bom, hein? E agora? Tá, o restante Sim, vou colocar aqui Cadê? É, estamina e oxigênio Estamina e oxigênio Aqui, esse aqui Segurar 10, né? Vai aqui Ok Depois eu coloquei em overkill Era pra gente ter Agora tá focando em overkill, né? Mas tudo bem Tudo bem, né, cara? Tudo bem, né, cara? Tá tudo bem Se ele for que tá tudo bem Tá tudo bem Vamos ver o que tem aqui de bom Oi, moreguinho Certo? Coração, como é que tá? Ah, eu não queria pular aqui Tá, ok Não chamou a atenção de ninguém Pelo menos isso A mochila que eu tenho A mochila que eu tenho É uma Orange Travel Pack Blue Travel Pack Deve ser o mesmo tamanho Não vou nem pegar pra fazer Pera aí Cargo Shorts A minha é Acho que essa aqui é É, com certeza Essa aqui é a melhor, né? Cadê? Tá, estamos aqui com a Truzer Shorts E agora a Cargo Shorts Sem comparação Recuso de imitação E também devolução Beleza Aqui Already Pera aí, tava boa? Eu não vi se tava boa É, não, 100% Tá Mike bom Tá, tem um zumbi aqui What the fuck What the fuck Aí sim, hein Nossa, eu nunca achei Um guarda-chuva por aqui Uma sombrinha Barra, qualquer outra coisa Ih, caiu aí, amigo Preciso de uma ajuda Tudo bem Tem zumbis aqui, ó Morreu Tava assim já Quando eu bati nele, hein, véi Sai, sai Sai, sai Oh, oh Sequência, sequência Beleza Eu esqueci o nome daquela barata Quando você começa a bater Seguido do cara Eu tô congelando já Como assim? Não é sequência É, hit? Não Ah, eu vou lembrar ainda Ou não Acho que não Ok, vai Vamos focar aqui O que que tem aqui, cara? Vendendo muito? Tá parado o comércio? Tem alguém mais aqui, né Eu escutei Cadê? Surja Surja Cadê você, cara? Da onde você tá vindo? Da onde você tá vindo Aqui Tentou proteger seu amigo, né Eu tô ligado É seu patrão? Acho que não, né Acho que é o contrário Matou meu funcionário? Aqui Oh, kill Matei tudo Porque aqui tá ligado, né Ou mata ou mata Não tem outra chance, não Eu nem lembro qual foi a última vez que eu morri Aí morre nesse episódio, né Vou até parar de falar sobre isso Não queremos que dê ruim Beleza Uma das coisas que eu mais procuro E tava em falta pra mim Eu consegui aqui até não querer mais Fita E o bom que nem é difícil fazer fita, então Tá melhor que o meu Não Tá horrível Tá horrível Não sei Ah, não vou nem abrir isso aqui Opa, calma Deixa eu ver Não sei Vou pegar Eu gostei dessa cor aqui Só pra trocar Ok, não Onde é que ela foi? Aqui, nossa Opa Tá alto pra caramba isso daqui Acabei de estourar meus tímpanos Alguém quer dinheiro? Tá aí, ó Dinheiro aí pra Nike, ó Por enquanto é noite, então Eu não vou nem pegar pra não ocupar espaço no inventário Até que foi rápido isso daqui, cara A gente vai passar, tipo Pera aí Até que foi rápido isso daqui A gente vai passar meio que Metade da cidade E no próximo episódio a gente libera a cidade Aí já Elvis Já Elvis Eu acho que vai até Dá até pra fazer o carro logo Outro zumbi Nossa, nem vi você Oita Você tá achando que é o quê? Acho que é fácil assim Não Não é fácil É, fica no chão mesmo Fita Temos uma ótima cidade pra conseguir fita Fica a dica Eu acho que até no pé normal É que é lotado de fita Não, cara não Obrigado É... Não Ok, eu tinha aberto isso aqui Não, é tudo bem Isso aqui Não, não, não Nada de bom Nenhuma... Ah, já sei onde que eu vou Vou cortar caminho aqui Que feio Mas é por uma boa causa Vamos ver se a gente acha uma arma legal aqui Eu já saí dando uns tiros muito louco Vamos ver Oh, mas fita Caramba Quando você quer fita você não acha nenhuma Oh Que arbante Isso é até um suppressor Um range suppressor Caraca E sim E aí Vamos ver qual que é melhor Oh, não Essa aqui tá melhor Esse aqui também, né E aí Qual dos dois vocês querem que eu utilize no próximo episódio Esse ou esse Coloca nos comentários aí Beleza Mas galera É isso aí Eu vou até encerrando esse vídeo aqui Se você curtir o like Favorito Se não for inscrito Se inscreva para receber mais vídeos Twitter e Facebook Tá na descrição Me sigam no Twitter Curta a página no Facebook São duas páginas A de Antônio E a do canal Tudo que eu posto nas páginas Já vai pro Twitter automaticamente Então o Twitter é o point do negócio Até pra gente trocar uma ideia É mais fácil pelo Twitter Como eu falei Aquele vídeo que eu falei no início Caso você tentou clicar e não conseguiu Ele tá na descrição O link dele Só clicar lá que você vai direto Comenta sobre todos os principais vídeos Que saíram em 2015 Sobre Antônio E pode te ajudar muito Ou pode ajudar Ou você pode saber Alguém que aquele vídeo Pode estar ajudando pra caramba Mas por enquanto é isso aí A gente vai indo nessa A playlist dessa série Tá na descrição Se você perdeu algum episódio É só conferir lá E essa série não vai durar muito tempo Só avisando vocês Tá então Aproveitem ao máximo ela Ah Vou ficar aqui deitado Que tá mais seguro Mas por enquanto é isso aí E a gente vai indo nessa Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Hô Fartiu